Você já percebeu um certo mau cheiro no hálito durante o dia? Ou alguém já te disse que você tá com halitose? Essas situações são muito constrangedoras, né? Mas mais comum do que você pode imaginar. E se você tá passando por isso, hoje eu vou te falar um passo a passo de como é que você pode resolver essa questão do mau hálito com técnicas que eu indico pros meus pacientes no consultório. Mas já vou adiantando pra você o seguinte. Em 90% dos casos, as minhas instruções resolvem completamente. Mas existem algumas situações que eu vou falar mais pra frente e vocês vão precisar sim de fazer algum investimento pra resolver esse problema. Seja com uma consulta odontológica ou um investimento mais simples com a ajuda de um tipo de um produto específico pra resolver o mau hálito. Você também vai aprender no vídeo de hoje a identificar por que é que você tá com mau hálito. E na verdade, essa é a melhor arma contra esse problema. Eu sou Ana Maria Queverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sou cirurgiã dentista naturalista com especialização em nutrição e dietética e gastronomia funcional. Mas antes de começar o vídeo, conta pra mim uma coisa. De que lugar do mundo você tá me assistindo? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu gosto de saber, hein? As dicas que eu vou passar aqui hoje são muito eficazes mesmo. Porque elas englobam alguns cuidados que as pessoas precisam ter durante o dia. Na sua rotina de higiene normal, né? A maior parte dos casos do mau hálito estão relacionados com a baixa higiene oral. Mas existem outras situações que tem a ver com as bactérias do hálito fecal. Que nós vamos aprender como acabar com elas. Vamos lá? Eu vou começar do básico, mas as dicas número 1, 2 e 3 são as que todo mundo conhece. Porém, nem todos realmente praticam pra valer. Escovar os dentes 3 vezes ao dia no mínimo, com qualidade, né? Raspar a língua com raspador ou escovar a língua com a própria escova. Tem gente que esquece que tem língua, você já percebeu isso? Nessa hora deixa ela suja mesmo e ela fica cheia de placas brancas, aquela saburra, né? Que nada mais é do que o acúmulo de bactérias fermentadoras que dão aquele cheiro ruim na boca. Principalmente aquele bafinho quando você acorda, né? Até aqui tudo bem? Você faz isso todos os dias? Então vamos pra dica número 4. Que é fazer uma checagem na sua garganta pra ver se você tem cáseos. Os cáseos são aquelas pedrinhas brancas que ficam grudadas lá no fundo da garganta. E elas são muito fedidas, viu? Existem cáseos que dão pra remover com cotonete e soluções caseiras de vinagre e sal. Outros maiores, às vezes você precisa ir até o cirurgião otorrinolaringologista pra poder fazer a avaliação e remover. Se você foi lá no espelho e descobriu que tem o danado do cáseos, o que você faz agora? Eu tenho um vídeo de como resolver essa situação e eu vou deixar indicado aqui pra você assistir depois desse, tá bom? Porque assim você não perde a dica número 5, que é fazer uma boa observação pra ver se você tem tártaro nos dentes. Pois é, o tártaro é da mesma família do cáseos. Ele é branco, poroso e fedido, só que ele fica grudado nos dentes. E ele é difícil de remover. Só escovando, muitas vezes ele não sai. Existem algumas situações que dá pra resolver ou remover o tártaro superficial. É aquele que fica na gengiva. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu também vou deixar nas recomendações pra você assistir, tá bom? E se ainda assim, depois de remover o tártaro, o mau hálito continuar, então nós vamos pra dica 6. Que é observar se você tá com o dente quebrado, aberto, cáries, que estão armazenando restos alimentares. Essa condição, gente, ela é mais séria. Porque além de causar mau hálito, ela também causa infecções na boca. Então pra essa situação, você vai precisar procurar um dentista, não vai ter jeito, viu? E aí, até você procurar um dentista, você vai tentar higienizar o melhor possível esse dente ou esses dentes pra diminuir o mau cheiro. Se você passou por todas essas dicas e não identificou nada diferente, segue a risca higiene que eu passei. Então pode ser que você esteja precisando apenas melhorar a flora bacteriana da boca e do esôfago. É mais ou menos assim. Como nós precisamos de prebióticos e probióticos pra melhorar a flora do intestino, a boca também precisa receber esse tratamento. E esse assunto, ele é muito pouco falado, numa boa manutenção da flora bucal. E a dica número 7 é exatamente isso. É usar um produto pra modular e acabar com as bactérias que estão se proliferando na boca e causando esses gases fétidos. O que eu indico pra exterminar esses micro-organismos no meu consultório é o Alitmais, que é a solução à base de extratos naturais de gengibre, cúrcuma e clorela. Esses compostos são ricos em substâncias bioativas que exterminam as bactérias da halitose, penetrando na membrana celular dessas bactérias e causando a ruptura da matriz de DNA. Em outras palavras, acaba com a bactéria. Você usa o Alitmais em spray, ele faz a ação na boca e ele é ingerido, ele passa pela garganta, pelo esôfago, até parar no estômago. Nesse caminho, ele vai agindo sobre as bactérias que ficam alojadas em toda a extensão da boca, garganta e esôfago. A minha indicação é pra usar duas vezes ao dia após as escovações, com duas a três borrifadas na boca. O tratamento é por 21 dias no mínimo, mas pode se estender por mais de três meses. Isso aí é normal, viu gente? Porque é uma fórmula natural pra tratar o mau hálito, sem uso de medicamentos ou antibióticos. Já que a gente tá tratando de bactéria, outra forma de acabar com o mau hálito é fazer uso de um determinado tipo de antibiótico, que eu particularmente não recomendo. E toda forma natural, ela é mais efetiva, só que leva um pouco mais de tempo. Ele não tem contraindicação nenhuma, é natural, não tem conservantes, não tem aditivos, não causa úlceras, pelo contrário, ajuda até a cicatrizar as úlceras quando cai no estômago. A pessoa que tem mau hálito, ela tem duas soluções, uma de menor investimento e outra de maior investimento. A maneira com o menor custo é justamente seguir esse passo a passo que eu falei pra vocês, que é fazer o tratamento complementar, fazer o seu tratamento, seu check-up e complementar com o hálito de mais. E o investimento maior é justamente acompanhar com o profissional cirurgião dentista especialista em hálitose pra fazer o seu tratamento. Só que no meu consultório, eu trato de hálitose da mesma forma que eu oriento aqui, fazendo a limpeza, raspagem, verificando o tártaro e os casos. Resolvo a questão das cáries, quando deixo o paciente zeradinho, sem nenhum problema, o hálit mais é o que eu recomendo pra finalizar o caso e acabar com as bactérias que estão proliferando ali. Eu consigo tratar mais ou menos 90% dos casos apenas com o hálit mais e esse protocolo. Agora, existem aquelas pessoas, gente, que possuem uma dificuldade de digerir alguns alimentos, como cebola, alho, pimentão, couve-flor. Você é um desses? Se você é um desses, essa dificuldade de ingerir o alimento gera gases estomacais. Eles vão subindo, né? Eles saem pela boca. E esse daí é o famoso hálito fecal. Pra esses casos, o hálito mais tem a sua indicação certa, porque a sua composição combate essas bactérias que causam esse hálito fecal, tá bom? Que se estendem até o estômago. Só que, pras pessoas que têm intolerâncias a esses alimentos, é necessário só uma coisa, acompanhar com o nutricionista pra avaliar os alimentos que estão causando esses gases. Tratar a condição com alimentação correta. Então você tem aí um combinado entre dentistas, o hálito mais e o nutricionista. Aqueles que desejam adquirir o hálito mais, tem na minha loja virtual e ela é oficial, viu? Infelizmente, gente, tá havendo muita falsificação desse produto, viu? E muita gente tem comprado ele fora da loja oficial. E com isso, é claro que a qualidade não é a mesma. É uma qualidade pirata. Então atenção pra essa situação. E pra quem quiser saber mais sobre mau hálito e suas soluções, quiser compreender um pouco mais sobre essas bactérias que causam o hálito fecal, eu tenho um presente pra você. Amanhã nós vamos ter uma live especial sobre esse tema. E você vai poder tirar todas as dúvidas comigo, hein? Eu te espero lá. Um grande beijo. Até a próxima.